Ontem foi finalizado dois cursos, um de assistente administrativo, outro de recursos humanos, dois cursos da CETAS, que é em parceria com a Prefeitura de Alto Garças. Bom, e estes cursos tiveram a duração de quanto tempo? 160 horas, que no caso uns 40, 41 dias de cursos. E a participação, como que foi? A participação foi ótima, foi o total de 40 alunos, 20 de assistente administrativo e 20 de recursos humanos. É importante a gente destacar que a Secretaria está sempre buscando meios para estar qualificando a nossa população e o melhor ainda de forma gratuita. Exatamente, estes cursos são gratuitos para toda a população de Alto Garças, para que possa melhorar no município de Alto Garças, oportunidade de emprego, está capacitando a população de Alto Garças.